A 23ª edição da Cavalgada de Santana reuniu cavaleiros e amazonas no parque de exposições. A turma chegou cedo para tomar aquele café da manhã reforçado. É, vim dar de Ceará Mirim, né, participar da vaquejada de Corras Novas e também estou tendo a honra aqui de estar prestigiando a Cavalgada de Santana. Para mim, estou achando muito lindo, né, expectativa total para essa Cavalgada ser estouro. O pessoal está vindo aqui prestigiar, né, muito lindo, tudo muito bacana. Café da manhã, bem servido, organização top mesmo, de verdade. Logo após o café, houve a missa para agradecer pelas chuvas e agradecer também pelas bênçãos de quem é morador da zona rural. Missa que é tradição. É, o evento da Cavalgada de Santana é muito tradicional. Tem mais de 20 anos aqui na nossa cidade de Corras Novas. Acontece junto com a programação da vaquejada mais charmosa do Brasil aqui na nossa cidade. E é um momento todo especial onde a fé do vaqueiro, né, de expressar realmente a sua fé e a sua devoção popular. Então, a história do município de Corras Novas se confunde também com a promessa, a Santana. Então, tem tudo a ver. É uma manifestação de fé também nas ruas da nossa cidade. É um dos eventos que podemos dizer que é um pontapé inicial da festa da Padroeira para dizer que nós já estamos vivendo, né, a festa. Então, é um dia de festa para o vaqueiro, para aquele devoto, devota de Santana, a Padroeira do Sertão do Ceridó. É um momento muito especial entre pai e filha, com tradição e cultura. E não pode perder de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem que vir todos os anos. E a gente vem agradecer a Santana todas as dáguas que conseguimos durante o ano de luta. Começando essa grande festa, a maior festa que nós temos, a nossa avó, aquela que nos protege, que nos abençoa, pedindo a Deus para que essa festa transcurra da melhor forma possível. Uma festa que une as pessoas. Os currais novenses que moram aqui, com aqueles que nasceram aqui, que moram fora e que vêm para esse reencontro. Um momento de reencontro, não só de fé e de religiosidade, mas de amor, de paixão por uma terra chamada Currais Novos. Onde as pessoas se encontram e se reencontram para festejar Santana. Logo após a missa que acontece no Parque de Exposições, cavaleiros e amazonas saem pelas ruas da cidade de Currais Novos. É um momento de pertencimento e a população vem prestigiar nas calçadas a passagem da cavalgada. Todos os anos a gente está aqui. E é a primeira vez que ele acompanha? Não, já desde, mas cinco vezes que ele vence. Foi ele mesmo que pediu para vir? Foi. Está aqui animado, porque está vindo ali, está uma alegria dele aqui. Está feliz em ver os cavalos? Eu estou. E qualquer dia vai participar da cavalgada? Sim. E você sempre vem também ver a cavalgada? Sempre vem, venho com ele, que é meu neto. E aí, o que é que acha de um momento como esse na festa? Maravilhoso, é muito bom. Ah, é muito gratificante a gente assistir a cavalgada. Eu venho, o ano que eu estiver aqui eu venho assistir. É muito gratificante, muito bonita. O Santana me enrolou, o Santana me enrolou, o Santana me enrolou. A cavalgada seguiu em direção à matriz de Santana, onde o Padre Cláudio fez a bênção dos animais e participantes. A cavalgada, o Padre Cláudio fez a bênção dos animais e participantes. A cavalgada, o Padre Cláudio fez a bênção dos animais e participantes.